Eu não vou negar sem você Boa noite, gente! Você é mais feliz Júlio Gustavo? Vamos cantar assim Eu não vou negar Você é meu poço, né? Meu pedaço do céu Eu não vou negar Você é minha voz chamada Minha alegria Ele é meu conto de paz Minha culpazia Rapaz, eu preciso Pra sober e viver Eu sou o céu apaixonado De almas transparentes O povo alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender Eu não vou negar sem vocês!